Chegou o Explosão da Estrela, um jogo para quem tem nervos de aço. Para ganhar, basta construir suas pontes e atravessar os quatro territórios. Mas a qualquer momento, a ponte explode. E tem mais, você nunca sabe qual lado irá pelos ares. Explosão, um jogo para quem não tem medo de diversão. É da Estrela.